E uma nova atração turística tem deixado as pessoas um pouco confusas. Um parque de diversões no país acaba de inaugurar uma enorme casa de ponta cabeça. A construção conta com todos os móveis e utensílios invertidos e foi inspirada em atrações semelhantes que existem em outros lugares do mundo. De acordo com os responsáveis pelo projeto, a ideia é causar uma sensação de confusão nos visitantes e proporcionar uma experiência inesquecível. Os envolvidos também disseram que isto é só o começo das novidades e que o parque ainda vai receber atrações muito mais malucas do que esta casa, que não é nem um pouco normal. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O Hun. O Poet. UL.